Estação Primeira No areal Vem mostrar ao povo Como é que se faz o nosso carnaval A força desse povo Não é brincadeira Azul e ouro enche de orgulho A nossa bandeira Estação Primeira No areal Vem mostrar ao povo Como é que se faz o nosso carnaval A força desse povo Não é brincadeira Azul e ouro enche de orgulho A nossa bandeira Azul e ouro enche de orgulho A nossa bandeira Azul e ouro enche de orgulho A nossa bandeira Alô comunidade do areal O bicho vai pegar Abre as portas da alegria Que a festa vai começar Me vestir de azul e ouro Me vestir de azul e ouro Para desfilar Viajando no passado Onde tudo começou A coração aguenta se puder Seja lá o que Deus quiser Pode aplaudir Pode balançar A estação Primeira Vota fogo Nesta grande festa popular Pode aplaudir Pode balançar A estação Primeira Vota fogo Nesta grande festa popular São As sete maravilhas Obras Das antigas civilizações Que magia O farol Reifletia no mar Do esplendor de rodes Homenagem ao asso rei Belo jardins Suspensos da Babilônia A tumba O manzol é o do vice-rei Que maravilha O templo com a sua arquitetura Na estrutura de Zeus O artista dá um toque todo seu As pirâmides Do Egito Tem a energia ideal Pra balançar Meu carnaval Agora eu quero ver Eu quero ver A que bancada balançar Com a estação Primeira Porque o bicho vai pegar Quela-me, 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 quela-me Agora eu quero ver Eu quero ver A que bancada balançar Com a estação Primeira Porque o bicho vai pegar Abre as portas Abre as portas Abre as portas da alegria Que a festa vai começar O meu presidente Me vestir de azul e ovo Meu mestre Sala Me apagará Desfilar Viajando no passado Onde tudo começou A coração Aguenta se puder Seja lá O que Deus quiser Pode aplaudir Pode aplaudir Pode balançar A estação Primeira Botafogo Nesta grande festa popular São As sete maravilhas Obras Das antigas civilizações Quarte forte Que magia O farol Refeitia no mar A foda A bateria O esplendor de roques Aleluia Homenagem ao astro rei Belo jardim Em arco E a nota 10 Suspensos da Babilônia Na tumba O manzoleu do vice-rei Que maravilha O tempo com a sua arquitetura Na escultura de Zeus O artista dá um toque todo seu As pirâmides As pirâmides do Egito Tem a energia ideal Pra balançar Meu carnaval Agora eu quero ver Eu quero ver Arquibancada balançar Com a estação primeira Porque o bicho vai pegar Agora eu quero ver Arquibancada balançar Com a estação primeira Porque o bicho vai pegar Abre as portas Abre as portas Da alegria Diga lá Que a festa vai começar Como que vão Me vestir de azul e ouro Nossa mãe do céu Para desfilar Viajando no passado Como que vão Onde tudo começou A coração Aguenta se puder Seja lá O que Deus quiser Forte, forte coração A coração Aguenta se puder Seja lá O que Deus quiser Pode aplaudir Pode aplaudir Pode balançar A estação primeira Botafogo Nessa grande festa popular Pode aplaudir Pode balançar A estação primeira Botafogo Nessa grande festa popular Nessa grande festa popular Pode aplaudir Pode balançar A estação primeira A estação primeira Botafogo Nessa grande festa popular Pode aplaudir Pode aplaudir Pode balançar A estação primeira Botafogo Nessa grande festa popular A CIDADE NO BRASIL